Hoje, Almançada, eu acabei de fazer a maior colagem do canal, Almançada. Chama! Mano, vocês vão tá ligados que eu acabei de aprontar da Lamborghini do Nel. Mano, esse bagulho tá insano. Olha isso, parça. Mano, eu tô indo pro Botânico porque esse carro merece ser gravado lá. Porque tá muito louco. Chama! Mano, o Léo vai surtar quando ele ver esse carro. Ele vai ficar em choque. E vocês também vão, mano, porque essa trollagem merece muito like. Eu não vou nem pedir pra você já deixar o like, porque eu quero que você veja primeiro. Pra isso sim, você vai falar, mano, merece um like mesmo. Essa é a trollagem do ano. Barça, uma Lamborghini, rapaziada. Eu estou nada mais, nada menos do que com uma Lamborghini galardo de um milhão e trezentos na minha mão, mano. E eu acabei de fazer uma trollagem nela. Que, meu amigo, o Léo vai me matar, mano. O dono dela vai levar e falar, que porra, tá ligado? Então, vamos chegar aqui no Botânico, ó. Já vou virar na ruinha que a gente sempre grava os vídeos dos carros, tá ligado? Mano, vocês não estão prontos pra essa nova cor, mano. Na moral, meu, o bagulho está muito louco. Ó, vou parar o carro aqui. É aqui, meu parceiro. É aqui a nova cor que eu vou mostrar pra vocês, mano. Vamos desligar o carro aqui. De verdade mesmo, rapaziada? Essa trollagem, eu acho que foi uma das trollagens mais da hora que eu já fiz, mano. Porque eu gosto quando eu pego o carro pra envelopar inteiro, tá ligado? Porque antigamente eu pegava o carro, fazia, sei lá, um capu igual eu fiz da Ferrari, mano. A Ferrari eu peguei pra envelopar e envelopei só o capu de rosa. Coloca um trechinho aí, Stor. Vocês conseguem ver que, mano, é rosa, rosa mesmo, ó. Olha que louco. Mano, adesivo rosa. Vocês viram, rapaziada, mano? A Ferrari eu envelopei só o capu, mano. A Ferrari, ela tem aquela hierarquia, tá ligado? Que você meio que não pode mexer nela, mano. Você não pode mexer no cavalo da Ferrari, irmão. Se você mexer no cavalo da Ferrari, você nunca mais compra outra. E, ó, o da Lamborghini, vocês estão vendo que é um touro, tá ligado? Parece o boquinho. E, mano, a Lamborghini eu não sei se é assim também. Mas eu sei que a Ferrari é bem mais rigorosa, mano. O Justin Bieber, teve um bagulho que aconteceu com ele, que ele pintou uma Ferrari inteira de azul. E a Ferrari viu e proibiu de comprar a Ferrari, mano. Nunca mais pode comprar a Ferrari. Você não pode mexer no cavalo da Ferrari, tá ligado? Eu vi que teve outro cara que trocou os paraxacos, fez não sei o quê, mexeu no cavalinho. Mano, pegou esse cavalinho aqui, ó. Que a Ferrari tem um cavalinho bem aqui. Pegou o cavalinho, envelopou de preto. Mano, a Ferrari nunca mais deixa ele comprar outra. Então, quando eu fiz na Ferrari do Renato, eu fiz só o capuco. Eu fiquei com medo de dar alguma coisa e o Renato não poder comprar outra. Tipo assim, você não vai poder comprar outro carro direto na Ferrari, tá ligado? Mas você pode ir em qualquer loja e comprar uma Ferrari. Mano, pra que comprar na loja de Ferrari? Não faz sentido, tá ligado? Mas só pra avisar vocês que tem essa hierarquia aí desses carros de luxo, tá ligado? De não poder varzear o bagulho, mano. Mas o Lamborghini eu acho que é mais tranquilo e eu acabei de envelopar esse carro 100% na cor rosa. Mano, eu vou mostrar só a traseira aqui pra dar um spoiler pra vocês, mas já já vou fazer um videoclipe cabuloso. Mano, olha isso daqui, irmão. Olha essa traseira, rapaziada. Mano, fala se esse bagulho não tá insano. Mano, o Leo vai me matar quando ele vê isso aqui, de verdade. Mano, eu vim pro Botânico, todo mundo na rua tava olhando tipo, mano, o que que é isso? É a Melody que tá na cidade? Mas, enfim, rapaziada, sem mais enrolação, em 3, 2, 1, essa é a minha trollagem master pro Leonardo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. E essa daqui é a nova cor da Lamborghini do Leonardo, mano. Olha essa trollagem, meu parceiro. Olha isso, mano. Fala se essa trollagem não merece muito seu like, mano. Já deixa seu like, porque essa trollagem deu trabalho. A gente teve que fazer um carro completo e apenas meio dia de serviço, mano. Eu peguei, tipo assim, das 4 às 6 horas da tarde, tá ligado? E o favorito pegou a manhã toda hoje e acabou agora, na hora do almoço. Então, mano, foi um trabalho, tipo, muito rápido de fazer, tá ligado? O favorito teve que se desdobrar lá pra ajudar a gente a fazer essa trollagem. E, mano, o bagulho ficou insano, irmão. Olha essa lambo. Mano, aonde passa, todo mundo olha e fala, que isso? Que porra essa, tá ligado? O bagulho tá muito lindo, de verdade, mano. A gente tá aumentando o nível das trollagens. E o negócio tá ficando insano, mano. Mano, de verdade. Eu achei que ficou bonito até ser mancada. É perigoso o Leonardo até gostar dessa cor, tá ligado? Porque não ficou feio. Tipo assim, dá pra ver que é uma trollagem, tá ligado? O adesivo não tá bem coladinho, tá ligado? Vocês conseguem ver que tem umas bolhas, tipo assim, tá cortado o rente. Ó, vamos supor aqui, ó. Tá vendo que tá cortado o rente, que tá aparecendo branco? Se fosse pra ficar o adesivo, não teria ficado esses detalhes, ó. Tá vendo que aqui tá branco, essa linha branca? Mano, se fosse pra ficar mesmo, tinha tampado tudo de rosa, não ia ficar nenhuma parte branca. Vocês nunca iam saber que o carro já foi branco. Quem não sabe que carro que é, quem não conhecia o carro antes, nunca ia saber que o carro era branco. Então, dá pra ver que isso aqui é uma trollagem, mas é perigoso o Leonardo gostar do jeito que ele é, mano. Do jeito que o bicho gosta de rosa, é perigoso, mano. Mas tá na cara que o carro foi trollado, mano. Que isso? Então, mano, deixa seu comentário. Eu quero muito ler os comentários pra ver o que vocês acharam. Quando eu tava escolhendo a cor, uma galera falou, ah, rosa de novo não, rosa não. Mas, gente, era uma trollagem, tá? Isso aqui é pra fazer uma trollagem. Não é a cor que vai ficar no carro. Por isso que a gente fez de qualquer jeito. Se fosse pra ficar uma cor de verdade, eu ia escolher uma cor totalmente, muito mais louca. Eu não quero colocar esse adesivo, mano. Esse adesivo é um adesivo nacional horrível, gente. Esse adesivo é horrível. De verdade mesmo. A gente pegou o adesivo mais barato que tinha na loja, tá ligado? Só pra fazer esse envelopamento. Tanto que ele nem é automotivo, tá ligado? É um adesivo de colar em superfície reta, colar em parede, colar em móveis, tá ligado? Não em carro. Adesivo automotivo, ele se dobra mais, faz mais curva, tá ligado? Então, vamos supor, hoje tá bonitinho, né? Agora, se deixar esse carro o dia inteiro no sol aqui, o adesivo vai começar a encolher, vai começar a enrugar, vai... Sabe, ele vai... Ele vai tá com tanta pressão, porque o adesivo tem uma memória. Você estica ele, quando ele esquenta, ele volta pro lugar dele. Ele tem essa memória. Então, como esse adesivo não é pra isso, não é automotivo, a memória dele é pior ainda. Ele é... A memória dele é de ficar reta. Então, se você dobrar ele, se você fizer uma curva com ele, ó, assim, depois que esquentar, ele vai querer voltar. Mas, dá pra gente quebrar a memória com calor, que o vídeo favorito esquentou bem, pra conseguir moldar o carro pra ficar bonitinho assim, tá ligado? Então... Mano, até que ficou bom, tá ligado? Até que ficou bom. Dá pra gravar uns vídeos, dá pra ir na rua ver a reação da galera. Mano, dá pra fazer várias coisas. Eu tenho certeza que o Leonardo vai fazer, mano. Eu tenho certeza que ele vai querer ir no Burger King, vai querer buscar a irmã dele no colégio, vai querer ver a reação da galera na rua. Mano, então... A trollagem do Baby vai acabar gerando um monte de vídeo pra ele. Vai que ele vai me matar. Aí ele vai, vai falar, mano, a cara que pegou meu carro e tu fez isso, irmão. Inteiro de roda. Mano, deixa muito like, rapaziada. Mais uma trollagem insana aí no canal. Se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, irmão. Já se inscreve, que aqui só tem trollagem pesada e vídeo todos os dias, às 18 horas da tarde, tá ligado? Então, se inscreve aí. Essa é a Lamborghini do meu amigo que eu trollei, mano. É agora, Leonardo, se você estiver assistindo esse vídeo, irmão, eu aguardo a vingança. Vem com o pai, que eu sou o rei da trollagem, tá ligado? É isso, rapaziada. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito seu like. Agora eu vou fazer o quê? Vou ligar pro Leonardo e falar, ô, seu otário. Cola aí, vê como ficou seu carro, mano. Então, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo e fui! E aí?